Marinho, não tenha pressa, faça tudo sem se cansar Abre um espaço pra você se movimentar Escolhe uma música leve e você soltar Deixa seu papinho, acompanhe cada vídeo Já se faz com sua beleza, seu limite Levante o pezinho, não deixa a preguiça te pegar E cante, chô preguiça, chô preguiça Se ela quiser te pegar Chô preguiça, chô preguiça Agora eu não posso falar, sai fora Chô preguiça, chô preguiça Não venha aqui me atrapalhar Chô preguiça, chô preguiça Agora eu preciso estudar, sai fora Chô preguiça, chô preguiça Se ela quiser te pegar Chô preguiça, chô preguiça Agora eu não posso falar, sai fora Chô preguiça, chô preguiça Chô preguiça, chô preguiça Coado Obrigado.